Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão Estrategista. Hoje para comentar a análise do IPO da Ambipar. A empresa vai ter o fechamento, o encerramento do período de reserva no dia 8, amanhã. Então a gente passa a análise aqui justamente um pouquinho antes para poder tomar esse processo decisório e fazer o processo decisório. E assim, para mim, no-brainer. A empresa é super interessante como operação para adicionar no portfólio. Vários motivos aí, a gente só começa abrindo ali a faixa indicativa do preço entre R$18,75 e R$24,75. Então essa é a faixa esperada ali para a operação. O capital na faixa do preço médio de R$21,75 seria de aproximadamente R$774 milhões de reais que chegam ali no caixa da empresa, toda a oferta primária praticamente. Tem ali alguma ação adicional dos sócios minoritários, mas em geral a operação como um todo primária. Então assim, uma operação super interessante. A empresa, fundada em 1995, com inúmeras aquisições nesse período. E aí não só as aquisições impressionam por ser várias, pelo prospecto preliminar ali dá para ver uma a uma, mas a forma como ela engata aquilo ali na operação sem perder margem, com uma melhoria contínua da operação é muito interessante. Para a gente ter uma melhor ideia, 10 mil clientes é o que a empresa tem em quatro continentes. Então as operações principalmente ali Brasil, Estados Unidos e União Europeia, na Europa ali, em geral. As áreas que ela opera são basicamente divididas em duas, mais ou menos metade e metade do EBITDA. É a área de Environment, que é onde ela faz gestão e valorização de resíduos. Aí opera ali em conjunto com indústria em geral, empresas de transporte, justamente para evitar complicações com resíduos, para fazer o trabalho do resíduo, para fazer preventivo e por aí vai. O quadro está aí na tela, justamente dos processos que envolvem nesse tipo de procedimento. Aí vale a pena pausar para justamente dar uma olhada, entender um pouquinho melhor da operação. De qualquer forma, no prospecto preliminar tem toda a explicação a fundo disso para quem quiser mais informação. E o segundo é justamente o modelo de response, onde ela faz atendimento emergencial em acidente ou situações que envolvam químicos, poluentes, combate a incêndio. E agora, inclusive, a parte mais biológica, que ela está entrando ali, mas a gente entra nisso daqui a pouco. As bases dela são 150 espalhadas. Então a gente tem aí na tela, justamente para dar uma olhada e ter uma noção da capilaridade que a empresa tem. É gigantesca, especialmente aqui na América do Sul. E como falado antes, a empresa já tem alguma experiência em cooperação com o SARS, com o MERS, com o Ebola. E agora com o Covid-19, o que acaba trazendo ela mais em voga ainda. Não só pela questão ambiental, de lidar com acidente químico, poluente e por aí vai. Mas também com essa questão de lidar com questões biológicas, incluindo inovações como o túnel de descontaminação. Que ela adotou recentemente agora nas operações. E máscara de grafeno, que tem aí uma atuação muito melhor do que as máscaras normais. Acabando ali com 99,9% da transmissão viral e com uma duração aí, com a validade da máscara de 24 horas, muito maior do que as 8 horas indicadas para a máscara, aquela descartável. Então assim, ambos os setores com um espaço considerável para crescimento e cada vez mais exigido. responsabilidade ambiental e cuidado com resquícios da operação, com resíduos da operação. Então é ótimo para ela, tem um espaço para crescimento violento. E a empresa mostra que sabe crescer. A gente vê isso pelo resultado forte e com melhoria contínua. Quando a gente olha o resultado, isso mesmo com inúmeras aquisições, nos últimos 5 anos foram 14 aquisições societárias. Então a empresa vem crescendo na base de M&A, de Merger and Acquisition, violentamente forte. E mesmo assim a gente vê a melhoria da operação com o crescimento do faturamento, que é esperado com a aquisição de novas operações, mas ainda além disso, melhoria das margens operacionais. A receita líquida vem com um crescimento agressivo nos últimos 3 anos, como a gente pode ver. E quando a gente pega os dados de abril e maio, a gente já vê em abril um crescimento de 44%. Esses dados aí estão, não botei aí no quadrinho, mas são dados que estão disponíveis no prospecto preliminar. Um crescimento de 44% no mês de abril, year on year versus o mesmo período do ano passado. E em maio, um crescimento de 40% year on year versus o maio de 2019. Então essa empresa continua com um crescimento muito agressivo. A margem EBITDA aí sim a gente consegue ver pelo quadro atingindo 28,2% com um crescimento consistente, mesmo com a cacetada de compra de sociedades diferentes e novas acoplando ele na operação, ela ainda assim consegue ter uma melhoria de margem consistente. O lucro líquido aí é exibido sem o resultado financeiro, para mim isso daí não presta. Então a gente pega justamente o lucro líquido, tendo em vista o endividamento que ela tem, o lucro líquido que é afetado pelo resultado financeiro, que é justamente o que eu quero saber, o que de fato sobra ali da operação. E a gente vê que mesmo assim a empresa continua ali lucrando uma quantidade considerável, perto dos 7,7% de margem frente à receita líquida. Então assim, a operação continua nesse trimestre, no primeiro trimestre de 2020. Então a operação continua indo numa direção interessante, com um lucro considerável, mesmo com uma alavancagem, mesmo com a alavancagem que ela tem. Então não é nada preocupante. Quando eu vi a primeira vez ali o lucro retirando o resultado financeiro, eu fiquei um pouco preocupado de talvez aquilo ali ser uma forma meio de maquiar e não mostrar o resultado financeiro, especialmente com parte dos recursos do IPO indo para a renegociação de dívida. Mas quando a gente olha ali os números mais abertos, de fato não é nada muito preocupante, reduz violentamente a lucratividade, mas ainda assim deixa ali um lucro líquido sobrando, que ainda assim é uma margem consideravelmente boa para prestadores de serviço que ela é. Ainda sem efeito de Covid na operação, a gente pode ver aí pela escrita, inclusive pelo que foi escrito pela própria empresa, até para ter uma confirmação aí de que de fato a empresa coloca que não tem nenhum tipo de efeito ainda na operação. De qualquer forma, a empresa já fez uma capitalização preventiva, tomando ali 150 milhões em maio junto às instituições financeiras e ela declara no prospecto preliminar não ver dificuldade de captações a mais se for o caso. Então deixa a gente tranquilo para saber que caso isso venha a se esticar, a gente está vendo na verdade uma melhoria no cenário como um todo frente ao Covid-19, mas caso isso se esticar, ela tem ali como se capitalizar nesse meio tempo para garantir cumprimento de compromisso creditório, financeiro, sem nenhum problema. A previsibilidade no fluxo de caixa e a possibilidade de cross-selling forte é um ponto muito positivo dessa operação. A gente tem ali uma duração média de contratos de 5 anos na área de Environment e de 4 anos na área de Response, então isso daí é super positivo, dá uma previsibilidade muito boa de fluxo de caixa, garante um relacionamento de longo prazo com os clientes. E os clientes de Response, 98% não tem o contrato com o Environment, então isso daí é 50% de EBITDA, que pode ter ali uma expansão das operações através do cross-selling e isso daí abre um espaço consideravelmente grande para a empresa poder ir justamente para cima disso de forma a ativar ali a área comercial dela para justamente tentar fazer com que a galera que assina ali, contrata o Response, contrate também a parte do Environment, isso daí com o tempo, à medida que vai passando o tempo, eles comercialmente devem ativar isso daí, inclusive a empresa comenta isso na análise. A equipe diretora e de principais gestores ali é uma equipe experiente, isso é super positivo, mais de 20 anos no setor, mais de 7 anos na empresa, isso é super, super positivo, mostra ali o know-how que a gente vê de fato refletido no resultado. O conselho administrativo é composto do presidente, que é justamente o acionista majoritário, mais dois controladores indicados por ele, mais dois, desculpa, mais dois membros do conselho indicados por ele e mais dois independentes, então assim, ele ainda tem 3 a 2 no voto, sim, com certeza, mas possibilita um flag de operações fora do interesse dos acionistas como um todo, tendo dois independentes ali, o que dá pelo menos uma ideia de a gente poder ver caso algo esteja acontecendo em uma direção contrária, vai ter pelo menos ali um indicativo através do voto dos outros dois independentes, isso aí acaba possibilitando a gente antever problemas mais graves. O endividamento controlado, alavancagem 2,07 vezes, a alavancagem de fala dívida líquida sobre EBITDA, como vocês podem ver na tela, isso daí, de qualquer forma, ainda é bem possível que tenha uma redução no custo, uma vez que 15% do valor arrecadado com a oferta inicial primária, com a IPO, deve ser usado justamente para renegociar essas dívidas, talvez por pré-pagamento ou por renegociação mesmo com a própria instituição financeira, o que é positivo para a lucratividade, então a gente deve ver uma melhoria na margem de lucro à medida que a gente vê justamente esse tipo de coisa sendo feita, o que deve reduzir a despesa financeira. A diluição da operação não incomoda, apesar de ser forte, uma diluição de aproximadamente 57% do valor da ação, então os novos acionistas entram 57% diluídos, no caso a gente. A empresa bem posicionada para crescimento, então não é como se não tivesse espaço para recuperar essa diluição à medida que vai passando o tempo, é uma empresa que tem pouca representatividade na Bolsa de Valores como todo o setor dela, então acho que é interessante para diversificar o portfólio. A destinação dos fundos adquiridos com IPO super positiva, a gente vê que abre espaço para melhoria da lucratividade e expansão agressiva, 15% para renegociação de endividamento, que justamente deve abrir espaço para uma melhoria na lucratividade, 15% para expansão orgânica das operações já existentes e 70% para a M&A, para a compra de novas participações societárias, justamente o que ela tem feito e tem mostrado o que faz com expertise, sem muito problema, super positivo, vejo com espaço considerável para a empresa justamente crescer nesse setor, especialmente tendo uma ou outra operação que ela pode vir a se interessar, que tem uma dificuldade de liquidez ou de solvência nesse meio do período que pode facilitar um M&A mais agressivo. Eu vou entrar com o preço aberto, não vou definir preço máximo, vou entrar justamente no processo do bookbuilding, eu quero a exposição àquilo ali aos clientes que eu tenho, não vou entrar com o meu capital especificamente, porque eu estou 100% comprado, então não tenho de onde puxar e não vou me desfazer de nenhuma operação para entrar nessa operação, mas clientes meus, dois clientes meus vão entrar um pouco mais forte nessa operação justamente para poder aproveitar essa diversificação de carteira. O setor não tem pares na bolsa, não tem ali operações que a gente possa colocar esse tipo de exposição a esse setor na nossa carteira com facilidade específica desse jeito, a operação é sólida, o longo prazo é muito interessante, então claramente uma boa oportunidade para a expansão do portfólio, estou super interessado, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, é só ir lá falar comigo, sempre respondo direct message sem nenhum problema e vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe, até a próxima análise.